mas amargura muito e produz uma reação, queria cumprimentar o procurador pelo trabalho que ele tem feito. Perfeito, senador, vou pedir licença para o senhor, nós vamos com um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade, trazendo entrevista do senador Romeu Tuma. Senador, o senhor é relator de um projeto que vem bem ao encontro da política de informatização dos tribunais, que é a videoconferência, muito contestada por alguns, por entender que a videoconferência não traz uma segurança, a amplitude de defesa e, para outros, uma taba de salvação, na medida em que a polícia vai poder realmente combater o crime e não ficar transportando o detento, às vezes de 800 quilômetros, para uma oitiva. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está o andamento disso. Eu fui o relator da videoconferência, tinha feito um projeto primário até a pedido de alguns juízes, que eu falei no início aqui, que é muita conversa com o Tacrim, da necessidade de alguma coisa que o juiz, com as audiências, não posesse em risco, às vezes no transporte de longas distâncias, a polícia, que poderia ter um resgate no meio do caminho, um prejuízo enorme, governadores, o governador de São Paulo, à época, falou comigo que era uma despesa enorme, cada transporte, às vezes o preso, para poder dar uma voltinha, o advogado marca audiência e a testemunha não aparece. Então ela não se realiza, é obrigado a marcar outra. Então ela vai tomando um volume muito grande e dificulta o aparelhamento judiciário para aliviar um pouco o número de processos que tem. Nós fizemos uma experiência no Senado da Interleges, que tem a videoconferência. Ainda domingo o Papa falou com 17 países, através das videoconferências, com a juventude. Então é uma coisa, já hoje, tecnicamente perfeita. O que alguns membros da ordem acham que o juiz tem que ficar de olho no marginal. Eu me lembro de uma história, há muitos anos, que um preso chegou frente ao juiz, colocou um acossesse na boca, começou a babar como se fosse um ataque de epilepsia. O juiz apavorado tinha uma ambulância médica e o cara, no meio do caminho, fugiu. Então o preso tem várias formas, porque o preso, quando você está interrogando, ele começa a chorar que não fez nada disso. Ele é artista mesmo, os que têm janela de presídio. Então não seria um motivo muito importante para o juiz olhar de olho no olho. Como a videoconferência tem pré-requisitos, por exemplo, o advogado acompanhar, a câmera ter diretamente no preso e aonde é realizada a audiência com a presença do advogado. Telefone direto, sem nenhuma intervenção de ninguém, do preso para com o advogado, para receber orientação, se precisar. Houve uma dificuldade junto ao governo, do projeto do senador Tasso Gereissato, que foi posterior ao meu. Eles queriam vetá-lo, porque não tinha autorização judicial e a decisão judicial. Parecia que o projeto era obrigatório, mas a que presidiu a audiência através da Interlex elogiou muito o sistema, porque ela trabalhou com três presídios. Era uma quadrilha e estavam membros testemunhas em três presídios. E ela conseguiu interligar todos e fez uma audiência perfeita, apesar do protesto do advogado tentando impedir que ela negou. Então, está nos anais do Senado e deve estar no processo judicial dessa quadrilha. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um novo projeto dependendo da autorização judicial à realização. É o juiz que decide se quer ou não a videoconferência. E todos os presídios são obrigados a ter o sistema de videoconferência. E é claro que o juiz vai querer se deslocar para o local ou, se quiser fazer audiência na sua vara, ele fará. Mas se ele quiser se interessar pela videoconferência, não quero a videoconferência porque eu vou fazer três por dia. Então, vai ter essa possibilidade. Está na Comissão de Justiça. Eu acredito que ele terá uma velocidade maior porque há uma necessidade, principalmente dos governadores de Estado, que a despesa com o sistema de locomoção de presos fica muito cara e depende da imobilização de vários setores da segurança. Senador, invertendo um pouquinho, agora voltando para uma questão mais macro. O Brasil assistiu um deslocamento de eixo de tensão, que no passado foi muito no Cone Sul, parte de Paraguai, Argentina e Uruguai, devido a questões geopolíticas. Isso mudou radicalmente para o norte agora. Nós temos aí um conflito se desenhando, Venezuela, Colômbia, Equador. Queria saber do senhor se essa fronteira norte está bem preservada no âmbito de Polícia Federal e também de Exército. Olha, houve realmente uma ideia de se modificar toda a estrutura das Forças Armadas. Houve uma transferência de batalhões, da parte aérea, a vigilância com a lei do abate, que tem uma área de pilotos de tucanos, que tem uma base de tucanos, que pode interceptar aviões de pequeno porto, transportando drogas quando identificado pelo Sivan, Sipan, que estão no norte. Então, esses pelotões, batalhões de fronteira e o Calha Norte cresceu um pouco também. São pelotões de fronteira que mantêm a vigilância bem em cima das linhas de fronteira. A estrutura, eu acho que ela é básica, ela não tem uma estrutura de enfrentamento que pudesse garantir completamente a segurança nacional através de uma ação, se houver uma ação contrária mais forte. E a Polícia Federal, ela está aquém do efetivo. Então, há milagres que eles fazem através da vocação de alguns policiais que trabalham nessa área. Há muitos crimes lá, desmatamento, furto de madeira, tudo isso que hoje é publicado diariamente em alguma sequência de crimes praticados na área de fronteira. Então, é importante que se aumente o efetivo. Nós temos, você falou em logística, tem a área de Foz do Iguaçu. Por quê? Lá tem que ter um batalhão. Hoje é comandado por um general. Por quê? Porque a usina hidroelétrica de Itaipu, logisticamente, é a mais importante do país, porque ela alimenta quase todo o país através das suas usinas. Então, ela não pode ficar à mercê de uma possibilidade de uma ação teletéria qualquer que possa intervir na produtividade da energia. Então, logisticamente, lá tem uma força que não se deslocou. Senador, foi um prazer muito grande. Felizmente, quando a conversa é boa, o tempo é sempre curto. Foi um prazer enorme. E nosso estúdio, o programa Frente a Frente com a Justiça, está de portas abertas para o senhor. Um digno representante de São Paulo, em Brasília. Muito obrigado. Espero não ter decepcionado os questionamentos que você fez com muita inteligência e objetivos. Eu não sei se falei demais, mas a gente começa a ter entusiasmo dos questionamentos que são levantados. Mas o senhor falou de menos, por isso nós já estamos convidando o senhor para um próximo programa. Se Deus quiser, estarei à disposição. Eu queria que o senhor ajudasse. A gente também conseguiu uma pauta com o filho do senhor. Perfeito. Eu vou falar com o Romeu Júnior, porque hoje ele está na linha de combate à remessa de dinheiro. Se você ver hoje o noticiário do COAF, eles estão com centenas de processos de lavagem de dinheiro do PCC. E nós não falamos aí, mas está nas páginas de jornal. Vamos fazer um levantamento e depois ele vai atrás disso no exterior para buscar. Porque a recuperação do dinheiro que é remetida para o exterior não é fácil. Como o Banco Central há algum tempo vem fazendo acordos bilaterais, já se consegue alguma coisa. A primeira recuperação que foi feita, o Romeu Júnior foi numa viagem aos Estados Unidos e conseguiu recuperar. Porque os Estados Unidos ele divide. Quando aprende, ele fica com uma parte e devolve outra parte, que é da legislação americana. Tem que avisar o doutor Romeu Tuma Júnior que pedido de pai não se recusa, hein? Está certo. É uma ordem. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.